Vocês gostam de tretinha? E de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes Com notícias bombásticas do cenário de League of Legends Curtam, compartilhem e engajem É nóis Ô seu praguento Fala Seguinte, viado Você só vai aceitar o game quando nós achar game junto Você vai tomar um tapico Já achei, já aceitei Ah, você é muito medroso, tio Mas você fala depois Você acha que é a Correia do C, tio? Se toca, irmão Ah, vai se fuder, mano Irmão, irmão Você tá falando que zero e não ganha lane Zero e contra se vira, é a lane mais free que existe Eu sei que não tem dedo, moleque Você tá velho já aqui Você tá velho já, mano Caduco, viado Você tá caduco, pai Você tá caduco, mano Eu falei, mano, que eu ia dar kiwi junto Tu já fez o seu jogo, tu tá correndo Tu só joga desmoida e fica farmando Barateia dois lá, que nem um bundão, cara Sai daí, tio Meu Luciano Dá 10 do seu, viado Dá sim Tá maluco Aguenta aí, próximo game eu vou dar kiwi Irmão, mas o foda é que pra jogar contigo eu tenho que logar na décima smurf, mano Quantos pontos você tem? Muito mais que você, truta Fala, fala Muito mais que você, Lu Fala aí Hoje 700, pai E aí, eu tenho 400, tio O bagulho tá logo ali 400 pontos no D1, fi Ué, dá uma exclamação a ela aí, mano Cadê, chat? Dá uma exclamação a ela aí, mano Você não aguenta, Sly, você sai, vai ficar ruim pro C, viado Não, essa é... Ai, que que é isso? Que que é isso? Aquela ali é a outra, tio É a outra conta, tio Ele, ele Ah, parou, tio Mas cai junto, mano Mano, eu vou logar na smurf, né Cai junto Mano, quita essa bomba, please, velho Eu quero muito jogar contra tu, velho Ah, não vou quitar o game, mano Mano, eu quero muito jogar contra tu, velho Que que você acha que vai acontecer? Eu vou te amassar, matar seu crânico Moleque, tu nunca mais Tu nunca mais vai ter coragem de falar um A pra mim, fi Cala a boca, velho Para, velho Cê é doido, cê acredita nisso aí Eu não vou quitar Espeço, mas pela caba, mano O game Então demorou Pega Zery, mano Deixa eu te ensinar a jogar com isso Eu tô de Jinx já Cê juro que o seu Zery e seu Smudo é o melhorzinho, né Mano, eu Tio Vou te mostrar o APGG da minha conta meia ad Que eu peguei Quantos por cento de winrate? Fih, vários por cento, velho Olha aqui Vou te mostrar legal Pera aí Você vai brotar amanhã na coestrinha, velho O que? Você é Belol? Aham Uai, dependendo rola, mano Vamos ver legal Aham Vamos ver legal Vamos ver legal O David falou que o Smudo do Bubu é bem melhor que o teu E eu concordo, mano Viado foda O jogo seguido Ah, Mylon é tricampeão Eu não tava jogando o top, pô Ué Ué Ah lá Você sempre tem desculpas, né Eu não tava jogando o top, pai Bota os pontos pra jogar, Izzy Ah, para, tio Só fica nessa, tio Você nem tá com tanto ponto assim também Tá nem meta, nem GM, pô Não, GM eu tô Tô quase Challenger Hoje eu fui tirar uma pira pra jogar a top Ganhei quatro joguinhos Aí eu vou voltar pra D, mano Vou pegar a Challenger mão na D aqui Isso é um tapa na minha cara, tu acha? Ah, óbvio Tapa na cara do salado Quero ver essa gameplay E o X1 com tudo dão, viado? Evita, evita, evita Evita, evita, evita Você joga de Jinx? Eu sou bom de Jinx Mano, eu jogo todos a The Kerb, só Minha pool de AD é maior que a tua, pai Você tem que alistar bem? Muita, muita coisa Você não tem boneca agressivo Você não joga, Izzy Como que não joga? Você não joga, mano Irmão, você não lembra da época que nós ia dual E eu só jogava de Kalista top E eu te carreguei pelo menos uns 30 jogos de Kalista top? Não Mas tu tá... Ai, eu tô falando Você tá caducando, velho Isso ano passado Nós só jogava dual Eu só jogava de Kalista top, pô Eu não lembro, não Mas eu acho que a Kalista top Contra os caras de Tank De Saião aí Foda-se, não? Ah, não Quer fazer valendo A conta do Ranked A e o C? Pra quem pega mais elo primeiro Quem pega mais elo? Eu e você só jogando em live Um Ranked, um Ranked, é Demorou, viado Na hora Na hora Você não aguenta Na hora Você vai pagar? Porque você tá devendo meio mundo aí Não, não Eu achei que nós tava apostando a honra, viado Porque dinheiro, você não paga, né? Não, dinheiro Tem uma dívida ali com o cara ali, campeão Só com um? Com um, com um Tá endividado, viado Mas tá mech Vários planozinhos aí, viado Voltei com a cassinagem Bota pé Pé mesmo? Pé, bebo, é, bebo Tá forrando? Porra, hoje eu forrei na cassinagem Nossa, Lena, que fudeu, viado É isso que a gente vai ver Quando a moça sucran Não pode jogar isso aqui não, viado Seguinte, viado Nós Não, deixa eu ver aqui Aí, tá vendo? Eu sempre falo Ah, não sei o que Boneca agressivo Para Aí você vai e pega Jinx, pô Ué, o que tá dando certo Imagina se tivesse dando errado Ué, tio Você veio para ajudar Ou para atrapalhar o mental? Não, não É que você me deixou Daquele jeito Pior que Jinx em milho é roubado É Brook, mano Mas tem que ter paciência, mano É a última coisa que você tem, pô Mano, eu ganhei Eu joguei três jogos de Jinx Eu ganhei os três, viado Eu tô clean, mano Mas é que Zero é muito ruim, tá ligado? Jinx eu sinto que Mesmo além de sendo fraco Eu tenho um pouco de felicidade Eu dou uns hitzinhos Pá Mano, nível 6 Uma Zero A máxima Jinx, pai Um V1 Um V1 Um V1 Level 10 Eu tava 7 Eu tomei dive, irmão Nossa Você não viu que o gato fez level 1 Ele saiu e ficou trocando hit com os caras, pô Mano, eu cheguei Tá bom, tá bom Vamos ver de qual Eu vou carregar esse jogo, mano Eu vou te chocar, viado Então demorou Quero ver Eu vou te chocar, mano Você acha que eu sou só um velho babão Que fica jogando no diamond? Tu perdeu o respeito, velho Olha lá, olha lá, olha lá Aí, beleza Olha lá Beleza Tá sem CD, você cresce, né? Aí, ó Olha lá Beleza Tá bom, tá bom Beleza Vai voltar o Gucci, cuidado Tá bom, tá bom Você viu, você viu a inteligência? Aham Eu jogo, tio Pior que esse boneco é roubado, Jinx Moleco dos campeões aqui, velho Mano, mas Viado, você tem que aperfeiçoar essa Zéria Eu vou aperfeiçoar essa Zéria Não, não, não quero, mano Nossa, é muito traumático o Zéria, mano Não quero, capitão Véi, o boneco é zica Confia em mim, velho Você vai ser feliz É o AD mais divertido, velho Não é, hein? Tem que estar usando skill, viado Ué, tu não tem dedo pra isso mais, não, velho? Vou, vou, né, caralho Não, tio Você tem que se pôr nos seus limites, viado Ué, justa, velho Então, você tem que, você tem que ultrapassar seus próprios limites, pô É isso que a gente vai ver Quando a gente vai colocar no seu limite Pô, aí tu falou, capitão É, mano, se você não se colocar no seu limite Você vai ficar estagnado pra sempre, velho Caralho, capitão Ah, é coach por um motivo Tá legalzinho isso aqui? Ó, bling Tá legal, tá legal Ele quer dar a rook, viado Ele me mata, se ele rouca o carro Oh, God Oh, God A Dinkinha eu tenho, viado Dá pra ver, mano Dá pra ver, tio É natural já, tá ligado? O movimento é natural, faz nem esforço Eita, caralho Vou nem flechar, velho Ai, coach Ai, mano Tá bom, tá bom Perdi flecha Tá ruim, não O foda é isso, né, mano Eu me mato pra jogar lane Ganha lane Aí vem o vagabundo Eu já fui top 10 AD do mundo Há muito tempo atrás, né Manda o Slash pagar minha dívida e dos outros 30 maninhos do chat Uai Joguei mundial, top 20 eu fui, viado Tá, mas tinha time nesse mundial Vocês chegaram... Pô, não foi em último, né? Eu acho que vocês ficaram na frente de uns 3 times Claro que não Mas, mas, tio Puxa aí Porra, mas puxa aí fora Eu não tenho esse dado, mano Ué, só botando ligpédia Deixa eu ver, deixa eu ver Absolute Ligpédia Não, bota Worlds 2017 Não, aqui tem seus títulos Tornamento Results Mano, no Worlds 2017 Você ficou em décimo sétimo Olha lá Décimo sétimo Décimo sétimo do mundo, viado Ué Fala que não é Fala que não é, viado É mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo É mesmo, é mesmo, é mesmo Ó a Jinkinha pôr cana, ó Nossa, ele errou o casulo Beleza, beleza É triple kill aí É isso que a gente vai ver Aquela trap, aquela trap Ué, mano, tu não tem E, viado Tu não dá a trap não, atrás Ah, que que é isso Faltou a trap na hora da Kalista ali Pô, acesete, pô Alma coach Trapzinha atrás Mas tá mec, tá mec Novato, né Coisa linda Pô, se é comer, morre, viado Morre não Ele não me mata do que, viado Era pra eles se matar Pra matar esse cara Mas tá bom Mete o pé, mete o pé Mete o pé, o caralho A Thalia Mano, a Thalia não tá descer Eu vou o passeio e vou matar ele Tô falando Aprende, coitinho Calma, calma, calma Ó Ó, blau Wzinho no minion, Wzinho no minion Ah, era Wzinho no minion pra pegar C Seu crânio Aham Ah, esse cara não vai morrer, viado O Lissim, mano Um minion, viado Nossa, velho Ah, vai tomar no cu, mano Onde que ele tá, viado? Aqui ou aqui? Pô, acho que na segunda Mas já foi, você não pega seis Ele tá ali ainda É isso que a gente vai ver Quando ele avança a seu crânio Pega seis e o Tulissim Pega seis e o Tulissim Boa, Trap É sobre isso, mano É sobre isso Pô, o Lissim não morreu Palanques Não morreu, não morreu Ai, pô, ele tinha um ar de roupa, viado Nada a ver ele ter um ar de roupa agora, né Um, dois minutos de luta Guardi voltou O Blitão tá aparecendo Bulas, viado Nossa, eu nem lembro disso, mano Tiagão valeu pelos dez Reca valeu pelos dezesseis E Edu valeu pelos quinze Mano, é nóis Pô, o Cipá vai ter CBLON na segunda, né Pô, você gosta de Static? Ou não? Ah, eu acho maneiro Eu acho maneiro Não convenceu, não É que, tipo assim É o que tá rolando, né Mas se for perguntar Se a build que nós mais gostamos de fazer Não é não Tu que tá assistindo da hora o Academy O Bulas é top 4 super, viado Mas sem... Sem clubismo Individual Eu tô falando individual Uai, fica a tabela invertida, é A parte O mal fala é individual Não tem time na parada, mano Não, mano Mas ele jogou muito mal Aqui esses últimos jogos ali que nós vimos A série lá O AD dele também é sacanagem, viado É, não Isso é Pô, não joga isso aqui, mano Não joga isso aqui, capitão Pô, não Na moral, mano É chato Eu não quero falar Mas, pô, o Bulas tá tomando AD Gap Fudido, mano Fudido, viado Mano, para, viado Ele... Mano, tipo assim Ele tá tomando AD Gap, tá Mas tá muito AD Gap Tá, tipo, muito Tipo, demais, mano Não, sim, sim Mas... Viado, Leandrinho tá te parecendo Titano Prime, pô Sei lá, eles tão tomando 2v2 Toda bot lane, mano Tomaram 2v2 pra NTG, velho Mas é AD Gap, viado É AD Gap Você naquela laude hoje Ah, vai mais longe Certeza Ainda nem desmerecer, mano O Santi é um excelente player, tá ligado Mas não tem como não, viado Tá uns erros muito grosseiros, não Tá, tá, tá Tá uns erros grosseiros, viado Melhores ADC Academy, mano Morteus escuro, né Morteus escuro Oi Morteus escuro Pô, o da fúria é bonzinho, viado O Leandrinho também tá forte, tá O Leandrinho tá pra ele O Leandrinho, a gente fala Ah, não sei o que Leandrinho, ele tá forte, viado Ele tá forte, mano É um cara que é divertido ver ele jogar, né Ele é doido, viado Se o jogo tiver pão pra ele Não, me lembro de é que love no auge Calma aí, então É da hora, é da hora, meu Leandrinho, mano É que ele faz muita merda, tipo Os lagos é muito prata, mas Ele clica no botão, ele faz tipo assim Isso aí é o Leandrinho Porra, coach Isso aí é o Leandrinho Ah, mano, o milho tem rio Isso aí é o Leandrinho, mano Milho tem rio, tem ult, viado Porra, tem que dar 30 hits, mano É desviar de tudo, pô Loucura Foda, mano Isso aí é o Leandrinho Claro que eu tô jogando perfeito, não é Eu nem joguei mal, viado Se a Emílio dá rio ali, eu mato o Clint Mano, quer fazer um conteúdo de um prime? Ó, seguinte Depois desse jogo Eu vou dar a fila aqui, ó 700 Pdl, GM, quase challenger Bem close Ninguém quer saber que real que é, viado Vai tá, fala Vou jogar de zero e tu me dá spec E tu me fala... tu me dá coach Pode ser Mas eu trabalho a parte mental É, tu... não, como, o quê? Eu trabalho a parte mental Tipo, uma... eita, caralho É, é, exatamente Ó, tu reseta nela, não? Beleza Tô tentando, né, viado Ai, ai, ai Vou tomar o que vou morrer de novo Ai, ai, ai Mas, mas... Você tá entendendo? Você tá entendendo, Slyze? Coisa boa, coisa boa Conhecimento tem Conhecimento tem Coisa boa, coisa boa Ai, 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 ai Ele deu flash, né? Flash, tá bom Tá worth Carrega isso aqui, 3 kills Porque, tipo, mecânica Você tem mais de zero De zero só De zero? De zero só De zero, de zero Mas agora macro O gap que tem é gigante, viado É, você, mano O que você entende de macro É uma gota Quem entende é o oceano E, tipo, não é nem desmerecer A sua gotinha Ué! Ué! Não é desmerecer só Cadu o cu já, véi Tu cadu o cu Então tá, coach Então tá Não, não, não Demorou Eu não Quero ver o que tu tem a oferecer, mano Eu quero esse coach, pô Mano, tu já foi Tu já foi mentor de Netuno Tu já foi mentor de Sante Já foi mentor Ah, não, não De Sante não Tu já foi mentor Do Bullas Eu quero, mano Eu quero, pô Esse coach A gente vai tomar play, mano De selo? Nossa Eu sou cobrado Do Sante Do Sante Do Sante Do Sante Ah, querendo Eu passo mal no Slow Fuck E o Leandrinho já é meio doido já, né? Rapaz, em mid no Macrim. Tudo é sobre o Leandrinho? É, caralho. É a estrela do momento? Nossa, tirou da ult. O cara tá no momento dele, mano. Ele é a estrela do momento. Mano, se a Liberty ganhar esse Academy, viado. Eu esquece. Eles chegaram na final, split passado. Mas não tinha Leandrinho na jogada. Isso é bom? Tipo... Quem que era o ADC? Nem lembro. Eu não sei se eu mato ele só com o último. Não se pode colher uma pedra sem um pouco de acertidade. E viu a movi, Colt? Eu caí? Caiu mesmo, viado Daqui a pouco volta Acho que caiu o Discord, servidores Pô, essa dinkinha é muito meu champion, mano Champion é roubado, mano É roubado, viado Muita range, mano Tô QE mode, inspirado por QE, mano Caralho, é só feijãozinho os tiros Plau Ui, deu Pra matar esse cara, mano Tô jogando, tá, relax Cara, tô com muito gold, 3k já Parecido que hoje é algo bom Bom, ótimo Olha que é bom, mano Pô, caiu o Discord, viado Porra é essa, mano Tão atacando servidores Daqui a pouco caiu o Law também Static Kraken Aqui acabou, né, Spike Spikezinho da build Kraken Comprando até pink Vou botar no foco Acabou É isso que a gente vai ver Quando eu amassar seu crânico É, cabra, os 8 É nóis Mano, a pink é o É o termômetro pra ver se tá no foco ou não, velho Cara, jogando a DC e tá comprando o pink É que A situação tá séria Caralho, os caras jogaram muito mal, mano Essa porra é a dive, não? Mata Caralho, ganhamos o jogo do nada Caralho, ganhamos o jogo do nada, filho Dá pra dirigir de novo? Dá, nada Alô, 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 viado Deixa pra Deus Pra ver Tem um gold Acabou, mano Dois drakezinhos já Pra perder isso aqui? Não, os caras nem escala direito O logo caiu, não Eu, no auge, conseguiria jogar o CBLOL Pegaria banco pro CELOIU Ah, se fodeu Pô, não vou responder isso aí, não, cara São perguntas tendenciosas, tá ligado? Eu sei do meu valor, mano Preciso falar nada pra ninguém, não Que se foda Perguntas tendenciosas, mano Pra clipar e tirar de contexto Fiquei 1 barra 8, galo Não jogo nunca mais de zero, viado Não, mas é, mano Os caras só querem Quer que eu fale algum bagulho absurdo Aí clipa Aí parece que eu sou um retardado da cabeça Vou cair nesse joguinho mais não, mano Vocês são vagabundo, cara Eu contra o Roach na fase boa? Ah, para, tio O Roach é mais farm, né? Mais scale Mas daria em bate bom, mano Em bate bom Hoje, agora eu ou QE? Pô, agora QE, mano Nem joga essa porra direito, mano O QE tá jogando muito, mano E ó Dá um descaravei, mano Ah, mano Pô, meu Discord caiu, cara Cadê, mano? Pra falar com o Capitão Smokes Faliu o Discord? Pô, mas não vá achando isso não, mano Eu contar aqui o idagame, viado Depende do Sup também, né, mano Eu preciso de um Sup maneiro Jogado, jogado Cara, o Discord é de graça, né? Como se os caras ganha dinheiro com essa porra, mano? Nitro, será? Bot Camp Coreia mandou 5 reais Bora acelerar esse Bot Camp Aí, chat, queremos ver o vovô na Coreia Valeu, mano, brau Plano empresarial? Aí, voltou Alô? 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 Deslize Deslize, Capitão É isso que a gente vai ver Quando eu amassar seu crânio Deslize, Capitão Alô? Alô, alô Alô? Fala comigo Acho que ele caiu O gado não tá aí, não Alô, alô Alô, alô Daqui a pouco ele volta Tá me ouvindo não, véi? Tô gastando, tô ouvindo Alô? Calma, alô? E aí, gay? Tá acabando aqui, já aguantei Você viu o game? Uai, vi partes, mano Você tá entendendo? Vi nada demais não, véi Ué Mas o jogo é esse Dá pra fazer mais que isso? Não, tô gastando Jogou bem, jogou bem, mano O jogo é esse Caralho, tá legal, hein, mano Tá legal Ei Você viu? Mas não tem o que fazer, mano Não dá pra fazer mais que isso O moleque só faz isso, fiado Você não tem assadinha que se desse jeito aí Não tem, não Mano, eu vou dar a fila Eu deixo você escolher o boneco Se eu vou jogar, véi Eu vou dar o coach agora? Você tá preparado? Você demandou 10, velho Mano, você pode ser exigente Mas você vai rinar a criticância Que eu não te critico E Sônia valeu pelos 10 conto, irmão Galera, ajuda o vovô no bootcamp, velho Barrinha não tá enchendo, caralho Enche a barrinha Cadê? Dá a fila aí Compartilha a tela Então... E aí Obrigado.